E tivemos uma noite deliciosa, gente, dormindo ali em Viçosa, juro, friozinho, a gente desligou o climatizador, choveu de noite, eu não sei a mínima temperatura que chegou, uns 20 com certeza bateu, né? Muito gostoso, nossa, era tudo que a gente precisava, e aí agora a gente saiu lá desse lugar e voltando aqui numa região antes de Viçosa, passando por Tinguá, que foi onde a gente estava, a gente tentou ficar num lugar que falaram que cobraram caro da gente, a gente descobriu um outro lugar, a gente entrou em contato que eles só param receber a gente pra gente poder mostrar o lugar pra vocês, e eu acho que a gente vai conseguir dormir de lá numa vista maravilhosa, que era o que a gente queria mostrar pra vocês e acabamos não mostrando, então estamos indo agora pro sítio do Bosco Parque, que é um dos lugares que tem aqui com a vista da serra, aqui de Ibiapaba, então vamos tentar passar o dia lá, dormir e ver como é que vai ser a vista no pôr do sol, no amanhecer, então acho que vamos ter um quintal, ó, maravilhoso hoje também. E aí estamos estabelecidos, como vocês viram aqui atrás, a gente para num gramadão que tem aqui, em volta dos chalés, mas tarde a gente vai dar uma mostrada nos chalés que eles têm aqui pra aluguel, é... Gigante lugar. Muito grande lugar, lembrando que aqui não é próprio pra motorhome, então não tem energia, eles que abriram uma exceção pra gente, pra gente poder mostrar pra vocês como que é o lugar. Se você quiser passar o dia aqui, tem como, então você paga um valor, a gente vai colocar aqui embaixo quanto que é, e você pode usufruir do espaço deles aqui. Mas vamos mostrar pra vocês a vista, que absurda, absurda. E esse lugar que a gente tá aqui, esse gramadão, é um ponto de voo livre, né, que eles têm parceria com o pessoal que faz voo livre aqui, então, não à toa, tem todo esse gramadão aqui, um espaço bem aberto, e eles deixaram, como o Hugo falou, a gente parar ali logo atrás, mas vocês não estão tendendo a vista aqui na minha frente, estão preparados? Vamos ver de pertinho. Tchau. Música Gente, antes da gente sair pra curtir esse friozinho, eu tenho uma novidade boa demais. Eu tô muito feliz, porque todas as publis exclusivas aqui eram da Gabriela, ou era de nós dois. E agora é minha primeira publis exclusiva. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a King Joe, que é uma marca de moda exclusiva masculina. Que essa camisa linda, por exemplo, que eu tô usando é da King Joe. Essa calça super confortável que eu vou poder curtir esse friozinho de hoje é da King Joe. E várias outras peças. Eu tô até um pouco preocupado, porque eu vou querer pegar mais peças dele e eu só tenho esse armariozinho aqui, como vocês sabem, né? É como é que cabe esse tanto de coisa aqui, né? Então, eu vou até pegar essa outra peça, que é esse suéter. É tipo um suéter, um moletom lindo que eles mandaram. Porque tá frio lá fora, vocês sabem. Tá fazendo tipo uns 16, 17 graus. Então, pra gente curtir esse friozinho lá fora, nada melhor que esse suéter também. E o que vocês acharam dessas peças da King Joe? Eu gostei demais. Eles têm peças pra todos os momentos. Então, do básico até o casual. De um mais clássico até o mais elegante. Então, você quer ir pra praia, eles têm peças. Você quer ir num shopping. Você quer ir numa festa. Quer ir num cinema. Quer ir sair à noite aqui numa serra cearense. Pra comer um... Daqui a pouco vocês vão ver o que a gente vai comer, inclusive. Então, eles têm peças pra todos esses momentos. Dá uma olhada aqui no site deles pra vocês verem o tanto de coisa legal que eles têm. Tem moda pra todos os momentos. Desde o mais casual, até mesmo uma coisa mais chique. É ir pra você ir pra uma festa, pra uma balada. Inclusive, se você tem um filho, tem a moda infantil também com peças incríveis pras crianças. E aproveita que na sua primeira compra, você tem 15% de desconto com esse cupom aqui. Bem-vindo15. Além de ganhar também 15% de cashback na sua próxima compra. Agora eu tô pronto com o look adequado pra curtir esse friozinho aqui da serra cearense. Gente, repara. Sente, vive esse momento com a gente. Fundi. Eu de casaco. Tava frio lá fora. A gente teve que vir aqui pra dentro porque tava ventando muito comigo. Que não tava atrapalhando o nosso fundinho. É isso. Interior do Ceará mesmo. Interior do Nordeste. No frio. Tava sentindo na Suíça. Hum. Gente. Como é que tira essa neném do lugar? Como é que arruma a cama desse jeito? Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Que gostoso. Olha, gente. Leia. Vou até acender a luz aqui pra vocês verem melhor. Calma. Ai. É muita vulga. Olha essas pernas. Isso. A perna vai até aqui. Os braços aqui. É uma elástica mesmo. Ai, gente. Ela é muito gostosinha, né? E agora? Como é que faz? Bom dia, gente. Acordei aqui pra ver o acerto do sol. Ele ficou super no acima. Mas deu pra ver ele nascer certinho atrás das montanhas lá no fundo. A coisa mais linda do mundo. E não foi tão guerreira assim. Segue dormindo. Daqui a pouco eu vou acordar ele. Porque a gente tem um super café da manhã pra tomar aqui. Mas dá pra deixar ele dormindo mais um pouquinho. Enquanto eu fico admirando esse espetáculo. Olha isso, gente. Sério. Não tem condição, não. Bom dia por aqui. E bora ver o que nos promete esse dia de hoje. Nesse lugar. Tem alguém ali que nem se mexeu. Nem tem que deixar a casa escurinha. Nossa, a neblina que tá agora. Gente, olha isso. Que cenário. É isso. Meu Deus. Olha, eu tô dando até pra ver. Caraca. E aí, chegou o momento. Aqui temos um café da manhã. Olha isso. E a gente volta do café da manhã. E como é que já tá? Gente. Olha isso aqui. Você tá completamente aberto. Olha que lindo. É isso. Consegue ter vários cenários. Consegui ver? Opa. Já vai? Consegui ver um pouquinho do nascer do sol. Depois fechou tudo. Deu um pouquinho cenário. Aquela coisa de filme. Obscuro. E bonito. E frio. E agora o sol abriu. O sol saiu. E o céu azul com a vista desce. E o céu azul com a vista desce. Música Gente, olha isso aqui A gente abriu a porta lá de trás Pra entrar um ventinho Olha que fofoqueira Ela tá vidrada Oh, Leia Fofoqueira Leia Fofoqueira Leia, olha aqui Aqui Pode sentar Não, quero voltar pro meu posto Gente, não é essa queixona É uma pessoa Não Você quer ir lá nos macacos? Eu entendi o que você tava vendo Você tava avisando a gente Mas tá tudo bem Não 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 Deixa eles Deixa eles Música Legenda Adriana Zanotto Saímos do sítio do Bosco, parque ali da Serra E viemos um pouco mais pra frente aqui no parque de Ubajara A cidade de Ubajara tem um parque nacional aqui, parque nacional de Ubajara No interior do Ceará e falam que tem algumas atrações super imperdíveis como um teleférico, gente E a gente não podia perder a entrada do parque, é gratuita Mas alguns passeios aqui a gente vai se informar é feito com guia, né? Um guia local, então a gente vai se informar aqui pra saber como é que funciona Infelizmente a gente tá com o tempo corrido porque hoje ainda a gente tem que pegar a estrada E vocês vão entender o porquê aí nos próximos dias E vocês vão entender o porquê aí provavelmente no próximo vídeo Que tem algo pra gente fazer já marcado aí pros próximos dias Só que tem uma questão aqui, a Lea não pode entrar Só que felizmente, como a gente segue na serra, aqui a temperatura tá super agradável Tá fazendo uns 20 graus mais ou menos Então assim, temperatura perfeita, então a Lea fica super bem aqui dentro do motorhome mesmo Que é a casa dela Que é a casa dela, afinal E a gente não vai demorar também, né? A gente poderia passar o dia inteiro fazendo várias coisas aqui nesse parque Que tem muito atrativo legal Mas como temos que pegar a estrada, vamos tentar conhecer alguma coisa rápida E o famoso teleférico, vocês vão entender o porquê que ele existe Vamos, olha que coisa linda E o look, trilheira De trilha, a gente tem essa primeira parte que é a área de visita, tá certo? Ela é uma área aberta pra visita e vai ter a parte do bondinho Aí tem a exposição de escutura na madeira e o mirante que é pendurado E a área do bondinho lá Mas essa aqui é... É aqui, é na visita, tá certo? Ah, tá Não é trilha Aí de trilha, a primeira vai ser essa Que é o árvore esmirante da gameleira Ali de volta, são dois quilômetros e meio de trilha Daí em média de uma hora e meia de passeio Essa é uma hora e meia Já conta na explicação do guia, parada pra fotos E aqui você chega no mirante e você vê as quatro cachoeiras que tem no parque E na volta passa um ponto de suspensa, tá certo? Dá uma hora e meia de passeio mais ou menos Tem a cachoeira do Capundó Essa da cachoeira você tem duas opções de fazer ela Uma é passando no mirante, faz a trilha completa É uma trilha de seis quilômetros Três pra aí, três pra voltar Dá umas três horas e meia de passeio Ou vai direto pra cachoeira A gente corta a ilha no mirante e já vai direto pra cachoeira Aí dá oitocentos metros pra ir e oitocentos metros pra retornar Aí também dá em média de uma hora e meia de passeio Entendi, normalmente o pessoal faz tudo isso em um dia? É, faz... Essa aqui como ela dá só umas três... Você faz o anel completo e dá só umas três horas Dá pra fazer junto com o bondinho Aí pega praticamente o dia todo, né? Entendi Aí tem as maiores Esse circuito gavião Você passa no mirante da gameleira Cachoeira do Capundó e gavião Pega os três Aí dá oito quilômetros de trilha Quatro pra ir e quatro pra voltar Quatro horas de passeio mais ou menos A visita na gruta Você pode fazer pelo bondinho Ou ir pela trilha também Ir de volta Se for pelo bondinho Como eu disse, o bondinho é uns cinco minutos A visita na gruta é uns quarenta Pela trilha dá umas três a quatro horas de passeio Passando no mirante da gameleira E tem uma trilha que abriu recentemente Que é a cachoeira da Munimbeca Ela não tem foto ainda Que aí você pegaria mirante da gameleira Cachoeira do Capundó Circuito gavião E Munimbeca Aí dá uns onze quilômetros mais ou menos Dá entre cinco a seis horas de passeio Pra ir e voltar Pegando as três cachoeiras Bom, e aqui a gente resolveu fazer assim Uma das trilhas Já estamos aqui Enfim Vai dar certo a estrada A gente tem gosto de trilha, né? E aí que lembrando Que é bregatório guia Então tem o valor É dez reais cada trilha Essa aqui a gente vai fazer Uma que passe em alguns mirantes Arvorismo A gente vai colocar aqui certinho E aqui tem a cooperativa dos guias É a Copa Turubajara Eles tem até um Instagram Vamos colocar a roupa deles aqui Que vocês vindo aqui Vocês conseguem na hora já agendar A maioria das trilhas você consegue chegar E já fazer Mas algumas trilhas mais longas Você tem que Ou avisar com antecedência Ou vir cedo Porque a trilha só sai de manhã Essa que a gente vai fazer Tem mais ou menos Dois quilômetros e meio E de volta Então ela sai de tarde Que a gente chegou aqui Na hora do almoço Então vamos começar Hoje nós já estamos quase com ela 100% 65 anos é uma vida Mas para uma floresta Se recuperar de uma forma natural É pouco tempo Não há tempo Mas a proposta é essa É preservar Voltar à sua origem primária Para que as futuras gerações Venham a conhecer também o parque O parque também dá essa disponibilidade Para estudo científico também Como o parque Ele tem essa floresta De mata atlântica É muito próximo Aqui está a caidinha do sertão Tem uma variação de plantas Muito grande Que é muito utilizado Para a pesquisa de botânica E aqui gente O Luciano estava explicando Que o parque aqui Foi criado em 59 E desde então Eles têm uma preocupação Muito grande com a preservação Aqui como ele falou É a mata atlântica Tem uma influência aí Próxima da Caatinga E tudo mais Pelos interiores Mas A mata atlântica aqui Então É 100% preservado O parque inteiro Isso é um cuidado muito grande O órgão semi-bio Que é o responsável E É um dos parques Dos menores parques Nacionais do Brasil Tem uma Uma área grande Mas assim Comparado a outros Cerca de 6 mil hectares Cerca de 6 mil hectares Então Comparado a outros Grandiosos parques Nacionais É um dos menores Mas não menos importante E também Ele é o quarto Parque nacional Mais antigo Então Completando aí Muitos anos Aí nesse momento Muitos anos Muitos anos Muitos anos E daqui do Mirante A gente consegue ver Todas as cachoeiras Então a gente tem a Murimbeca Que é a mais longe A gente tem a do Gavião E a gente tem A do Cafundó A do Cafundó Que é a mais próxima aqui E a gente está na da Gameleira A trilha mais longa Que falaram pra gente Tem como você passar por todas elas Sendo que uma delas Dá pra tomar banho Que tem um poço Todas essas Menos a Gameleira Menos a Gameleira Então assim Algumas delas é só em cheia Quando está com chuva Que ele falou Agora Agora no caso E uma delas sempre está É cheia Então é muito bonita A vista daqui de cima Infelizmente a gente não vai conseguir Fazer a trilha toda hoje Porque a gente está com o tempo corrido Mas Só o visual aqui Se você não gosta muito de trilha Como a gente gosta Pode vir aqui Nessa primeira Que é curtinha Deu 1,20 km Até aqui Bem tranquilo O caminho E tem esse visual todo Que vocês estão vendo Incrível Impressionante É cada lugar Que a gente vem Conhecendo Todos esses interiores E o clima Que é super agradável Também Você deve estar fazendo Uns 22 graus 23 graus Então é muito propício Para fazer uma trilha dessa E voltando ali Do mirante A gente faz um caminho Contrário Não é a mesma trilha Mas é a mesma distância E aqui a gente chega Na ponte suspensa Olho d'água Que a gente Você tem essa opção Quem não quiser Pode seguir a trilha normalmente A gente consegue ver As principais nações Descentes da cachoeira Que a gente estava Da gameleira Então é claro Que nós vamos optar Por ir por cima Para ver como é que é E aí E aí Música Muito legal, gente. Muito bonito. Não, e é bonito a cor aqui, né? O arrependimento é a gente não ter vindo para ficar uns três dias fazendo trilha aqui. Mas faz parte. Ah, mas a gente está conhecendo bastante já, eu acho. Não se pode ter tudo nessa vida, né? Então, se você, caro telespectador, quer vir para essa região, que a gente indica muito, fique mais dias aqui e nos conte como foram as outras trilhas. E agora a gente veio aqui conhecer o teleférico. Eles chamam de Bondinho de Ubajara. O Bondinho foi estabelecido em 1974. Primeiro como uma forma de transporte da cidade de Araticu, Ubajara, para que as pessoas não tivessem que pegar a Serra de Beia Pava de mais ou menos 60 quilômetros. Então elas poderiam fazer esse transporte através do Bondinho. Hoje, obviamente, é muito uma atração turística, mas a gente viu que não é só isso que tem aqui no parque. Tem muitas trilhas e cachoeiras. Mas aqui é um acesso. E olha que legal, gente, o acesso do teleférico é gratuito hoje. Hoje, assim, pouca dia, na verdade, né? Então, nesse... Muito legal. Vamos lá. Bom, pessoal. Então é o seguinte. Nós saímos ali do parque que vocês viram. É muito legal. Vale muito a pena a ida até esse parque, caso vocês estejam aqui na região. Agora a gente parou aqui num posto para subir alguns vídeos e já são... Que horas? Quase 5, 5 e meia da tarde. A gente precisava pegar 5 horas de estrada. A gente não sabe se a gente anda 2 horas e meia em Parnaíba, onde tem um lugar bem famoso que chama Delta do Parnaíba. A gente não vai conseguir conhecer, mas é só para dormir. Ou se a gente anda 5 horas e dorme em Barreirinhas. Porque aí, teoricamente, amanhã a gente pegaria menos estrada, né? Então vamos ver. Nós vamos andar aí 2 horas e meia. Se chegar ali em Parnaíba a gente estiver bem, a gente segue mais 2 horas e meia. Senão a gente fica em Parnaíba mesmo. Porque a gente não gosta muito de pegar a estrada à noite. Apesar da gente pegar bastante, a gente não gosta. Então vamos ver também, dependendo do estado da estrada. Pessoal, vocês viram aí na estrada. A gente passando aqui à noite, começamos a ver muita fogueira. Fogueira, fogueira, fogueira. Ficamos até preocupados, né? E de caramba, será que é alguma coisa de gangue? Aí teve ignorância, né? Quando a gente é de fora. E aí paramos para conversar com o pessoal. A fogueira, você sabe, o nosso conteúdo é um pouquinho atrasado. Você deve estar vendo esse vídeo um pouco depois. Mas a gente está passando aqui no finalzinho de junho. Então tem várias comemorações ao longo do mês. Então dia 12, que foi dia dos namorados, eles comemoram o dia do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Tem um outro santo que eu esqueci, que é dia 19. E dia 29 tem a festa de São João, né? Que é o tradicional São João, né? Então todas essas datas vestivas, o morador aqui falou que eles acendem em frente a cada casa, com uma fogueira para o Santos. E rola várias festas. E tem festa para todo lado aí na cidade. Mês inteiro. Então é uma curiosidade legal que a gente não sabia. E será que a gente tem que pegar um São João, hein? Ah, nós vamos pegar um São João. E aqui, ó, vou falar um trem. Dois trem. O primeiro. Muita gente reclama, o conteúdo já estamos em agosto, e vocês postando vídeo de junho. Gente, nós, viajantes, não tem como a gente gravar e postar o mesmo dia. A gente tem que, às vezes, postar um pouco atrasado, por segurança e por trabalho, tem que editar o vídeo. E assim, que diferença que faz? Não faz muita diferença, né? Então é isso. E o segundo anúncio, gente... Eu tô vendo que tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. Inscreve no canal. Nós já devemos... Nós estamos quase, nesse momento, batendo 50 mil. Acho que nós já vamos ter 50 mil nesse vídeo. Mas agora é rumo ao 100k. A gente quer uma plaquinha do YouTube. Então, confere se você não é inscrito. Tem muita gente falando que se inscreveu e o YouTube se inscreveu. Então dá aquela conferida. Se não é inscrito, se inscreve. E, se você está vendo pela televisão, Crie um login e se inscreve. Pra ajudar a gente. Tá bom? E, galera, acabamos de entrar em mais um estado. Bandeirinha! Bandeirinha! Estamos no Piauí. E até o final desse vídeo, a gente vai decidir se a gente vai colar essa bandeira ou não. Se a gente deve ou não. Trazendo mais uma polêmica de bandeiras pra vocês. Então, aguarde. Bom, gente, dormimos no Piauí. Dormimos num poço aqui, bem na entrada, antes de chegar na cidade de Parnaíba. Quem é de Parnaíba ou da região? A gente sabe que tem lugares lindíssimos pra conhecer aqui por perto. O famoso delta do Parnaíba. Mas, infelizmente, a gente não vai poder ficar. Inclusive, vamos embora do Piauí hoje ainda. Vocês vão entender no próximo vídeo. Por que a gente está fazendo isso. Mas a questão que fica é... A gente coloca a bandeira do Piauí? Ou não? Com certeza. A gente dormiu aqui, ué. Mas a gente não conheceu nada. Mas nós conhecemos o posto Maxi. Eu sou contra. O Guilherme é a favor. E vocês? Vamos esperar vocês deram o parecer pra a gente saber o que a gente faz. E eu vou colocar, gente. Se perdem a oportunidade Queda a sentir o céu sem volar Só pide mais e menos Baby, que tu te vejo em fina Com esse versatio divino Sabe que vinimos a ser? Que vinimos a ser? Baby, que tu te vejo em fina Com esse versatio divino Não há inconsciência, bebê E o sabemos também Não sei se que é a forma em que me beças Mas esse pele não se leva em minha cabeça Tu dime se queres ou não me des pereza Subi os niveis de estúdio em cima da mesa Todas as posições que não te dá a ser Só com dizer que eu já te erizo a pele Eu sei, eu o inglês é melhor que um motel E tu lo sabes Baby, que tu te vejo em fina Con esse versatio divino